Fala galera, tudo beleza? Outra dica pra vocês hoje aqui que também eu quero lançar É sobre muita gente, as vezes me pergunta, pô como é que faz pra filmar a tela do celular Eu uso esse aplicativo aqui, o AZ Screen Recorder Esse aplicativo também é grátis, tem na Play Store né, pra baixar Olha aí, legal, TBT do Mercado Livre Mas que você pode clicar Quando você abre ele, ele é um aplicativo muito simples Todos os vídeos que você já filmou, ele abre aqui direto, certo? Eu vou sair aqui do aplicativo e mostrar pra vocês aqui fora, ele que ele abre isso aqui, certo? Essa partinha que ele tá aberto, aqui do lado É a parte de dar pause, de parar ou de fazer alguma configuração durante o vídeo Ele é muito simples, após você gravar, você pode parar o vídeo simplesmente E a partir daí, editar ele de novo pra você jogar o vídeo já pra você compartilhar Pra você fazer o que você quiser, certo? Esse é o AZ Screen Recorder Ele é muito tranquilo e muito fácil de usar Qualquer dúvida, fala comigo Valeu